É muito comum, uma pergunta no nosso consultório, qual a diferença de veias, varizes, vazinhos? As veias são estruturas tubulares normais que nós temos no nosso organismo. Todo mundo tem veias, a gente vai para o hospital, a enfermeira às vezes pega uma veia para administrar alguma medicação. Então, as veias são estruturas normais que nós temos. Os vazinhos ou microvarizes são aqueles que costumam ser vermelhinhos e roxinhos que muitas mulheres têm nas pernas. As varizes são conceitualmente veias superficiais, alongadas, dilatadas e que apresentam a sua função prejudicada. Normalmente são aquelas veias que a gente passa a mão em alto relevo e sente aquela veia, aquela estrutura saliente. O tratamento é diferente porque são vasos de estruturas diferentes. E também podemos utilizar o próprio laser, que chama-se laser transdérmico, para tirar aquele tipo de vazinho. Já as varizes, aquelas veias salientes, elas são retiradas principalmente através de cirurgia. Os sintomas de varizes, o primeiro sintoma geralmente é que surge são dor em membros inferiores, dor e edema, que é o inchaço. Não se sente bem em apresentar suas pernas. E também a queimação. É comum também muitas pacientes referirem queimação nos locais onde tem as varizes. É uma doença multifatorial, é uma doença que vários fatores interagem entre si para desencadear a doença. O mais comum é a característica hereditária. Existem questões hormonais que são também muito prevalentes, como por exemplo, aquelas mulheres que usam anticoncepcionais, que usam terapia de reposição hormonal, quando já estão entrando na menopausa, também é comum. Isso aí também predispõe a varize. O sedentarismo, também a falta da prática de atividades físicas. A obesidade ou sobrepeso também contribui para o surgimento de varizes. E também a questão dos hábitos da sua rotina do dia a dia. A evolução natural da doença é evoluir até que ocorra o surgimento de manchas e de feridas. Então o nosso objetivo é tratar antes que a paciente fique com a perna marcada, inchada e com feridas. São marcas indeléveis. Marcas que realmente a gente não consegue mais tirar. Então o nosso objetivo é intervir antes que isso aconteça.